Olá, futuros servidores do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte, cargo agente de trânsito e transporte, na época de 2013 eu fui servidor e teve a satisfação de contribuir com o regulamento do transporte 4551 de 2013, que vai ser objeto de discussão aqui dos nossos exercícios online. É importante você se preparar com pessoas de qualidade e credibilidade. Então vamos lá para a questão 1. Qualquer dúvida você coloca na plataforma e pode fazer pergunta. É um exercício voltado e direcionado por cargo de agente de trânsito e transporte do município de Paraupebas. Um abraço a todos, saudades do grande município de Paraupebas. Vamos resolver o exercício 1. Eu já inicio com uma questão que eu vejo fundamental à FADESP. Eu já tenho o domínio de todas as questões da FADESP e eles costumam cobrar sobre o Sistema Nacional de Trânsito, que é a questão de número 1. Vamos fazer uma introdução geral, são no total 42 questões e vamos iniciar aqui com a questão de número 1, que fala sobre o órgão máximo coordenador do Sistema Nacional de Trânsito. Fazer uma tabela, anotem, printem a tabela, que é fundamental para que você obtenha êxito nessa questão. E é uma das questões que mais caem em concurso público e vamos lá analisar a questão de número 1. Fazer um quadro. Fundamental é que você tenha o Código de Trânsito em mãos, faça o acompanhamento à FADESP, principalmente na literalidade da lei, então fique atento nessas questões. Vamos analisar a questão aqui, fazer um quadro sobre o Sistema Nacional de Trânsito. Vai do artigo 5º ao artigo 25 do Código de Trânsito Brasileiro. Uma matéria fundamental. O que se cobra em concurso? Siglas, atribuições, que também chama-se de competência no Código de Trânsito. Então vamos ficar atentos à questão principalmente das atribuições, que são as competências. Vou fazer um quadro aqui para vocês terem noção de como é que funciona. É simples o quadro, anotem aí o quadro. Fala sobre a questão da administração direta. Olha aqui o órgão federal. Temos aqui o órgão estadual. Respondendo à primeira questão. Então veja que já iniciamos com uma questão que é bastante cobrada em concurso público pelo SESP e também pela FADESP, órgão municipal. Então nós temos aqui o três entes da federação. O órgão federal, estadual e municipal. Aqui você puxa o quadrado, faz um traço aqui. Nós chamamos isso aqui de circunscrição. Circunscrição, lembre de círculo, área de atuação. É a área de atuação daquele órgão de trânsito, que está do artigo 5º ao 25º. E temos aqui a coluna que fala sobre jurisdição. Jurisdição são os poderes. Jurisdição são os poderes. Aí nós temos aqui o primeiro poder, que fala sobre os órgãos coordenador. Nós temos os normativo, normativo e temos os consultivo. Aí eu fecho o quadro aqui, em relação aos órgãos coordenador, normativo e consultivo. Fechamos aqui com os órgãos executivo. Essa tabela, eu que criei. É importante você saber que eu criei para facilitar o processo de ensino e aprendizado. Vamos lá. Executivo. Eu tenho aqui o executivo 1, que eu vou chamar de executivo de trânsito. O executivo de trânsito. Tenho aqui o 2, que eu vou chamar de executivo rodoviário. Rodoviário. Ficou meio pequeno aqui. E o terceiro eu vou chamar de fiscalizador, de fiscalização. Certo? Então nós temos o 3. Vamos colocar aqui os órgãos. E aí, para a gente responder à primeira questão. Um quadro bem interessante para concurso público. Existe um módulo, eu separei um módulo dadicamente, o módulo 4, o módulo 5, para falar sobre o sistema nacional de trânsito. E por fim, eu tenho aqui o órgão recursal. Esse aqui é o órgão recursal. Aí nós temos aqui, só para você ter uma ideia, só nesse quadro aqui nós temos do artigo 5º ao 25º, o Código de Trânsito. O órgão federal aqui, para facilitar, eu tenho o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. Olha como é importante você ter o Código de Trânsito na mão. Ele está no artigo 10 do Código de Trânsito. A competência. Certo? Eu vou colocar só o artigo 10 para facilitar. Eu tenho o CETRAN. O que significa Conselho Estadual de Trânsito, está no artigo 14. E aí, como estamos trabalhando com a questão do Estado, nós temos também o Distrito Federal. No caso específico, lá é o CETRANDIF. É o CONTRANDIF, desculpa. E nós temos, então aqui, CONTRANDIF. E municipal, nós não temos órgão municipais referente, coordenador normativo e consultivo. Executivo de Trânsito, eu tenho, veja bem, o SENATRAN, que é a Secretaria Nacional de Trânsito. Eu tenho também, aqui no Estado do Pará, o DETRAN. Vou colocar Pará, certo? E eu tenho o DMTT. Nesse caso, para fim de nosso didático, eu vou colocar o DMTT bem aqui, primeiramente. Departamento Municipal de Trânsito e Transporte. Rodoviária, eu tenho o órgão DENIT, na esfera federal. Um órgão subordinado ao Ministério do Transporte. Isso é interessante analisar. Eu tenho, aqui, o CETRAN Pará, Secretaria de Transporte. Ele que faz as pontes no Estado do Pará. Em Brasília, e em concurso público, geralmente se pede DRDS. Departamento de Estradas e Rodagem. Inclusive, lá em Brasília, é o DRDS, do Distrito de Brasília. E Municipal, eu tenho o Departamento Municipal de Trânsito e Transporte. Todos esses órgãos aqui, eles estão dentro do artigo 21, artigo 21 do Código de Trânsito. Artigo 21 do Código de Trânsito e também do artigo 21 do Código de Trânsito. Aí, para macetear aqui, ele trabalha com vias, pavimentando, sinalizando as vias. Isso aqui é um macete para nós assimilarmos. Senatran, é o antigo Denatran. Ele está no artigo 19 do Código de Trânsito. O DETRAN, para nós que vamos fazer o concurso do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte, é interessante olhar para o vizinho nosso, que é o DETRAN, certo? Que está no artigo 22. A competência do Departamento Municipal de Trânsito está no artigo 24. Aqui eu deixei livre e coloquei o Departamento de Trânsito. Por quê? Esses órgãos aqui eu separei porque ele mencionou sobre habilitação e também mais sobre veículos. E a FADESP cobrou uma questão de município, perguntando sobre a competência do DETRAN. Interessante. Então, quando eu for analisar, quando eu for estudar as competências, as atribuições, ficar atento na atribuição do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte com o DETRAN. Eu tenho agora os órgãos de fiscalização. Eu tenho a Polícia Rodoviária Federal. Olha, interessante aqui, um órgão subordinado ao Ministério da Justiça. Eu tenho o órgão estadual, que é a Polícia Rodoviária Estadual, certo? Que é feito de serviço aqui pela Polícia Militar. Então, se eu pretendo ir de Paraupebas em direção a Marabá, eu vou ter, ou Curionópolis, eu vou ter a presença da Polícia Rodoviária Estadual na Rodovia Estadual, a PA, que nós chamamos. E o órgão recursal, se você se sentir lesado por uma infração de trânsito, não concordar com a autuação do agente, você vai recorrer no órgão recursal, que é chamado de JARE. É uma junta administrativa de recursos e infrações. Ela é tanto direcionada na esfera federal, quanto na esfera estadual. E o DMTT também tem a sua JARE. Então, nós mencionamos que a JARE, ela é um órgão que representa o cidadão. Esse aqui cuida da fiscalização. Inclusive, vocês estão pleteando vaga para um órgão de fiscalização. Mas fiscaliza o que o município? Ele fiscaliza circulação. Aí você coloca bem aqui. Circulação. Olha aí o CEP. Estacionamento e parada. Essa é a competência da fiscalização do município. Fica atento no CEP. Circulação, estacionamento e parada. Eu tenho aqui, justamente agora, para a gente analisar, a pergunta que foi elaborada aqui assim. Órgão máximo coordenador do Sistema Nacional de Trânsito. Então, certamente, nós estamos por aqui na questão. O órgão máximo coordenador. Vamos analisar agora. O coordenador máximo depende da autorização do presidente. É um ato discricionário do presidente. Cada presidente vai colocar o sistema de administração de trânsito onde ele achar a pasta mais adequada. O DENIT, você percebe que ele está ligado ao Ministério do Transporte. Isso há muitos anos. O DENIT é do Ministério do Transporte. A Polícia Rodoviária Federal, ela recentemente, assim a gente fala recentemente, que foi a última alteração que ela passou para o Ministério da Justiça. E o trânsito hoje, ele é controlado pelo Ministério da Infraestrutura. Toda a organização, a coordenação do sistema, é feito pelo Ministério da Infraestrutura. Então, nós chamamos aqui que o órgão máximo coordenador do Sistema Nacional de Trânsito é o Ministério da Infraestrutura, que está no artigo 9º do Código de Trânsito Brasileiro. E outra gestão de outro presidente pode mudar o Ministério? Sim. Nós já evoluímos do Ministério do Transporte, fomos para o Ministério da Cidade. e atualmente no Ministério da Infraestrutura. Esse que é o cuidado, porque a FADESP pode trazer vários ministérios para confundir do transporte, da justiça e da cidade, por exemplo, e o Ministério da Infraestrutura. Eu não. Eu mesclei com os órgãos do Sistema de Trânsito mesmo. Por quê? O CONTRAN, e é isso que é fundamental, essa é uma dica fundamental. Vou anotar aqui o nosso cantinho do pensamento. Não podemos confundir o artigo 7º do Código de Trânsito, inciso 1º, certo? É diferente do artigo 9º do Código de Trânsito. Certamente você vai acertar essa questão. O que ele diz? Que o CONTRAN, ele é coordenador do sistema, ele está dentro da tabela aqui, ele é coordenador do sistema, mas ele não é máximo. Mas ele é máximo, isso que é fundamental, ele é máximo normativo e consultivo. Então, o CONTRAN, não confundir, ele é órgão máximo coordenador do sistema, veja aí no código, artigo 7º, inciso 1º, órgão coordenador do sistema, vírgula e máximo normativo e consultivo. Então, vamos responder a questão de número 1 aqui, a letra, vamos confirmar qual é a letra, interessante. A questão de número 1 fala assim, o órgão máximo coordenador, você grife máximo coordenador, é a palavra central aí da pergunta. Letra A, SINATRAN, Secretaria Nacional de Trânsito, ele é máximo executivo, do artigo 19. CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, ele é órgão coordenador e máximo normativo e consultivo. E a letra C, Ministério da Infraestrutura. Então, a resposta aqui é letra C, está no artigo 9 do Código de Trânsito, 9, desculpa, a mensagem é o seguinte lá do artigo 9, que diz, o presidente da República designará o Ministério, nesse caso o Ministério da Cidade, o órgão presidente responsável pela coordenação do sistema nacional de trânsito, ao qual está vinculado o CONTRAN, olha, vinculado o CONTRAN, há um vínculo, então não há uma hierarquia entre órgãos, há apenas um vínculo, certo? Agora sim há hierarquia, a gente vai elaborar no miniculso de Sistema Nacional de Trânsito, nós vamos detalhar essa tabela, e no qual está subordinado o órgão máximo executivo de trânsito, nesse caso aí, o SENATRAN. Então, a questão de número 1, a letra é C, letra C, está no artigo 9 do Código de Trânsito Brasileiro. fundamental entender também que o SENATRAN, ele é o órgão máximo o quê? Executivo. Tem tudo isso aí na prova. Cristo, quantos órgãos executivos tem? Nós temos o órgão máximo coordenador, eu tenho o máximo normativo e consultivo, e eu tenho o máximo executivo. E isso despenca em prova, porque o aluno tem que estar muito atento. esta tabela, anotem, sempre olhando para o artigo 5º ao 25º. Fique atento aí. Fique atento às siglas. Por que siglas, Cristo? Porque, ó, isso aqui era a DENATRAN. Hoje é a SENATRAN. Mas eu tenho material que é a DENATRAN, então esse material você já descarta. Já vá na plataforma, baixa o Código de Trânsito pelo Planalto. Certo? E você tem que estar atento também às atribuições. Opa! Num material específico, nós vamos trabalhar o sistema. Dentro da divisão didática que eu fiz, está na unidade 5, porque esse é um assunto que você tem que saber a posterior, depois que você já tem uma base do Código de Trânsito. Fique atento também, é claro, agora, para a atribuição do DMTT, que certamente vem uma questão em prova. No concurso de Salinas de FADESP, veio, da FADESP, veio uma questão do DMTT, ou, do órgão de Salinas, à época, municipal, e uma questão do DETRAN. Certo? Vamos partir agora para a questão de número 2. Questão de número 2. Vamos tratar agora especificamente da questão número 2. Vamos tratar sobre as infrações, os descontos das multas. O que mais se pergunta no dia a dia é como é que ficam os descontos das infrações. Certo? Vamos trabalhar esses descontos aqui do Código de Trânsito Brasileiro. Então, a questão de número 1, falamos sobre o Sistema Nacional de Trânsito. Então, a questão 1, falei para vocês sobre o Sistema Nacional de Trânsito. Vamos para a questão de número 2. Questão de número 2. questão também já atualizada com a 14 mil. Vamos lá. Questão de número 2. Questão de número 2 fala sobre o pagamento da multa. Veja lá. Questão de número 2. O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do seu vencimento expresso. aí ele traz o expresso expresso na notificação conforme o artigo 284 parágrafo 1º do Código. Vírgula. Caso infrator opte pelo sistema de notificação eletrônica marque aí sistema de notificação passe a caneta verde aí sistema de notificação eletrônica interessante, né? Se disponível já conto para você se disponível no Pará não está disponível é só para a prova mesmo. até essa aula, né? Regulamentação pelo CONTRAN poderá efetuar o pagamento da multa por qual é o percentual aí, né? Qual é o valor que é cobrado dessa questão? Então, vamos falar sobre as infrações infrações valores os valores são interessantes os valores são interessantes está no artigo 284 os valores 284 do Código de Trânsito valores são os seguintes valor 1 se você optar por pagar após o vencimento após o vencimento eu não tive dinheiro e vou optar por pagar após o vencimento após o vencimento você vai pagar 100% da infração mas olha aí 1% de juros é importante saber isso na prova a gente pode dizer que cobrar então você sabia que a multa tem juros hoje 100% você vai pagar o valor integral dela e mais os juros de atraso os juros demoram segundo se optar a pagar até o vencimento que a maioria das pessoas pagam até o vencimento aí é 80% que você paga e agora se eu optar por pagar com desconto no aplicativo que essa é a pergunta no aplicativo pelo SNE pelo aplicativo no SNE dará olha aqui 60% que é importante ficar atento na prova saber se ele está perguntando o valor que é arrecadado esse é o valor arrecadado não é o valor do desconto então a maioria das pessoas já possuem aplicativo só que no Pará ainda não é possível então vamos lá para a questão questão 1 de número 2 o pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento expressa na notificação conforme o artigo 284 parágrafo 1 caso o infrator opte pelo sistema de notificação eletrônica que está no aplicativo da carteira digital se disponível no Pará não está disponível mas você vai visualizar conforme a regulamentação do CNE poderá efetuar o pagamento da multa neste caso letra C com 60% do seu valor em qualquer fase do processo até o vencimento da multa então o que temos aqui letra C do artigo 284 parágrafo 1 essa é uma questão vinculada a processo administrativo de trânsito tanto que ele cita aí se a pessoa optar antes do vencimento da infração fica atento ou cai 100% após o vencimento até o vencimento pode cair 80% e pelo aplicativo 60% de trânsito de trânsito de trânsito de trânsito de trânsito de trânsito